DJ Summer rala a raiz, não tem jeito menor Paredão é deles, BH é deles, ponta a ponta Aê, tenta copiar menor, copia não porra Ó, ó Tum Tum É só bala que sobe, o baile do Serraão Só fumaça que sobe, o baile do Serraão Mulher, cai com a xereca na ponta do meu pentão Cai com a xereca na ponta do meu pentão O baile dá rala e vou te dar no catucadão Então, cai com a xereca na ponta do meu pentão Cai com a xereca, ó, assim, ó Cai com a xereca na ponta do meu pentão Vai de costa e toma, 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 toma Vai de costa e toma, 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 toma Oi, toma, oi, toma Tô louco de bala, o Serraão do Serraão O baile dá rala e vou te dar no catucadão Passa sarrado no bico do meu pentão É só bala que sobe, o baile do Serraão É só bala que sobe, o baile do Serraão É só bala que sobe no baile do Serraão Cai com a xereca na ponta do meu pentão Cai com a xereca na ponta do meu pentão Vai de costa e toma, 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 toma Vai de costa e toma, 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 toma Tô louco de bala, o Serraão do Serraão do Serraão O baile dá rala e vou te dar no catucadão Passa sarrado no bico do meu pentão É só bala que sobe, o baile do Serraão É só bala que sobe, o baile do Serraão DJ Sam é rala aí, não tem jeito menor BH é deles, ponta a ponta Aê, ó Tontão, ó Tontão, ó Tontão, ó Tontão Faca, foca, foca, foca Tontão, ó Tontão, ó Tontão, ó Tontão Tontão, ó Tontão, ó Tontão, ó Tontão